Vocês também que tem a criança, porque a criança é claro que a nossa raiz, preservando essas crianças, é que vamos preservar o futuro do nosso país. Quem sabe que essa criança pode ser um doutor, porque não um professor ou um prefeito municipal dessa cidade. Todos os anos que nós passamos aqui, nós estamos em benefício de alguma coisa. O nosso interesse, eu acho que é pouco ou é grande. Estamos aqui em benefício do Hospital do Câncer. O Novo Afriburgo precisa urgente. Estamos lutando, gente. É um real dali, cinquenta centavos daqui, e se vir um milhão, dois, três, nós vamos aceitar. Eu não sei como vamos combater essa doença maligna, mas vamos lutar. Temos que ter um mundo vital em Novo Afriburgo. Gente, onde estão os nossos defensores que precisam das nossas urnas? Não precisa dizer o nome. Independente de qualquer partido. O meu partido é PH, Paulo Henrique de Oliveira, esse humilde loucultura que vem todos os anos aqui realizar essa cavalgada. Vamos procurar certinho o nosso partido. O partido do nosso coração, que ajude o nosso povo. O nosso povo que precisa. Como temos aí, o nosso amigo Deil, que está em casa, mas sem reputeração, estava junto com a gente, Deil. Dona Maria Tias, que está aí, uma das enfermas, que está aí no hospital também. Peço a São Jorge que abençoe a senhora. Eu traio o Jesus, que é no meio.